Oi meus amores, tudo bem? Então, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que eu nunca gravei, vídeo de cabelo aqui no canal, mas quero gravar muitos vídeos de cabelo pra vocês, que é como fazer um babyliss de um jeito rápido e fácil. Ele fica assim, ó, eu fiz só nas pontas do cabelo, mas é super prático e super rápido, vocês vão ver. Então eu espero muito que vocês gostem, se vocês gostam desse tipo de vídeo relacionado a cabelo, penteado, essas coisas, deixem um joinha pra saber que vocês estão gostando, também pra me ajudar na divulgação e também deixem aqui nos comentários alguma outra coisa que vocês querem saber sobre cabelo, que eu vou tentar gravar pra vocês. Também me sigam em todas as redes sociais que eu vou deixar aqui pra vocês e também não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando aqui no botãozinho de baixo em inscrever-se e também assinando o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. Então é isso, espero muito que vocês gostem e bora lá pro vídeo. Então vamos lá começar. Primeiro, você vai precisar de dois elásticosinhos, eu uso esse daqui, que ele não marca o cabelo nem nada, mas se você tiver aquele que é de silicone, que dá pra cortar, é melhor. Mas eu não tenho dele, então vai ser esse aqui mesmo. Você divide o cabelo no meio, meio sem marcar mesmo, no olho mesmo, normal. Aí espera um babyliss ficar bem quente, que eu vou usar é esse aqui, ó, da Mundial Spirly Plus, não sei. Ele é bem fininho esse aqui, eu não uso ele com a garrinha aberta, eu gosto dela mais fechada. Já me queimei muitas vezes nesse babyliss, mas hoje não vou me queimar. Então vamos lá. Você prende o cabelo como se fosse fazer uma mara chiquinha, normal. Assim, bem linda, bem festagem linda. Aí agora, você divide o cabelo em três partes. Você pega a primeira parte, com o babyliss bem quente, gente, eu vou olhar ali porque eu tô com o espelho aqui do lado, tá? E desse lado eu gosto de fazer ele assim, pra fora. E segura, até você ver que ele tá quente. Vai pegando assim, pra ver se ele tá quente ou não. Fica um pouquinho, porque meu babyliss não tá tão quente, se ele tivesse tão quente seria mais rápido. Mas tá bom, assim mesmo. Ele não ficou muito, ó, ele não ficou muito porque meu cabelo, ele é meio ruim pra ficar cacho, mas ó, vocês veem que ele fica. E também porque meu babyliss não tá tão quente. Aí você dá uma enroladinha aqui nele e vamos pra próxima. Faz a mesma coisa no outro pedacinho. Vocês deixem ele bem quente mesmo. Se quiser, passa um protetor térmico antes, que é melhor. Também, porque ele vai tá bem, bem quente. Se vocês tiverem aquele Miraclel, também dá pra fazer. Porque ele é mais rápido do que esse aqui. E ele é bem bom pra fazer assim, que divide o cabelo, porque ele sempre pega de pouquinho o cabelo, né? Só dá pra pegar de pouquinho. Então, ele é bom pra fazer isso aqui também. Mesmo que assim. E vocês decidem se vocês querem o seu bem, bem encaixado ou se não. Aí vocês decidem também o quanto vocês querem que ele fique cacheado. Tipo, até onde vocês querem. Se você querem o pedaço que vocês deixaram inteiro, ou se quer só bem nas pontinhas mesmo. Aí vocês decidem. Agora você espera ele esfriar totalmente. Se você tiver um spray de fixação, você passa, que é bom, né? Eu não tenho nenhum agora, mas passem, que é bom. Daí vai durar mais, né? Porque no caso, meu cabelo não dura muito. Enquanto isso, vamos fazendo do outro lado. Mesma coisa. E agora eu vou fazer assim, do outro jeito. Pra desse lado ele virar pra um lado, e desse outro lado ele virar pro outro. Entendendo? Daí ele fica mais bonito. Ó, o cachinho. Bem bonitinho, vocês enrolam também. Aí agora que esse lado aqui já esfriou, a gente tira o elastiquinho. Só puxa mesmo. E solta, ele fica ondulado as pontas, ó. Fica ondulado só. Aí se ele tiver muito cacheado, você não gostar, você passa a mão, que ele solta. Vamos esperar secar. Ah, vamos esperar. Desfriar o outro lado. Agora que esse lado também já esfriou. E solta. E ó, o resultado. Esse aqui ficou mais cacheado do que esse outro lado, ó. Ele fica lindo, ó. E super rápido de fazer. Desculpa, meu celular. Super rápido de fazer. E fica lindo. Eu tenho amado usar esse cabelo assim. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Desse jeito rápido e fácil de fazer babyliss. E é isso. Beijos e até os próximos vídeos. Obrigado.